Olá pessoal, Sabadão Maravilhoso, estamos aqui na 12 Intes Brasil te aguardando, promoção que está rolando, leve 3 e pague 2, você vai levar 3 discos e vai pagar 2, o terceiro disco é de graça, ok? E esse aí também está na promoção, Kate Sweet Twisted, uma versão super especial, tem muita coisa legal ainda separada aqui, a gente separou mais alguns discos e botou aqui na sessão, a promoção está um sucesso, dá uma chegada aqui na loja para conferir, ainda tem muita coisa legal, bastante disco variado, charme, pop, dance, funk, flashback, dá uma chegadinha para conferir, hoje é sabadão até as 16 horas, estamos aguardando sua visita, amanhã domingo de 9 às 14 horas, lembrando que essa promoção vai até amanhã, então aproveite, leve 3 discos e pague 2, ok? Tem muita coisa legal aqui para vocês, aguardamos sua visita na 12 Intes Brasil, sejam bem-vindos, aproveitem e completem sua coleção, hein? Aguardamos sua visita, um abraço!